Silêncio, câmeras ok, luz, ação! Imagina, 20 mulheres juntas o dia inteiro, a gente não para de falar. Gente, é tipo real show. Olha a gente, olha a gente levando bronca. Vocês não podem ficar pegando as coisas aí. Que mulher aguenta? Olha, olha os brincos. Gente, peguei um óculos, gente, peguei um óculos. Olá, eu sou Isabela, meço um de 84, que calço, 42. Mas eu não tenho mais vergonha de falar, tá gente? Mulher que calço 42, meu amor, você é linda também, ok? Obrigada. Aqui é Miss, minha gente. Mas também é X Factor, querem ver? O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Diz que é verdade, que tem saudade. Bom, 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 pra ficar fortinho e crescer. Olá. Eu tô sentindo que meu cílio está caindo. Tá caindo? Eu tô sentindo que ele tá meio... não sei, tá estranho. Não sei, mas eu acho que meu bigodinho tá crescendo. Ai, amiga, eu acho que tá na hora de depilar. Amiga, acabei de falar com a depiladora, tem horário, você quer? Ai, eu aceito, acho que tô com um pelinho no nariz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.